E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Em Meus Logo HD Bora reagir às melhores batalhas, se inscreva no canal, ativa o cidinho, deixa o like, deixa os comentários Sugestões de temas, sugestões de MCs aqui no canal Em Meus Logo HD Então é o seguinte né rapaziadinha, então bora lá reagir que eu já tô fazendo, hora de mais Então tô te ajudando, só te deixa ser uma dessas rimas lixas falando Tá ligado? Você nem me conhece, abraça o papo dos outros, é a prova que só causa estresse Não causa estresse meu parceiro, nós já vencem esse pagano Minhas rimas é tudo lixa, por isso que ela tá te encerrando Esse moleque só quer ibope, quando você ajuda alguém de coração mesmo, você não precisa postar história E quem disse que eu posto, velho? Isso que é foda né? Dois, um, rimas Então vocês me explicam como vou ajudar, se não ajuda tá errado e tá errado se postar Então faz o seguinte, aqui sem veneno, e quem te reclama arrombado ajuda você mesmo Ó, seu pensamento que geral deve pensar, meu parceiro, geral também podia tá no seu lugar Se não ajuda tá errado, tá errado se postar, única coisa que não tá errado o arrombado é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo mano, e mesmo dando certo, você tá me julgando Então vai se foda, você tem que pensar assim, a bondade vai vencer, o mal não chega ao fim Ah é, é porque você é um moleque que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro, nunca vi um time de negrão, mesmo quando eu tô errado eu tô certo E mesmo quando você tá certo, você ainda tá errado Porque não adianta nada, você não passa de um playboy mimado Aí pensa bem Playboy não é dinheiro, é atitude Fechou? Eu te chamei de mano e você recusou Então vai se foder, pra mim você é um escroto Playboy pra mim é quem fica tirando os outros Que eu vou rimando eu tô imitando mesmo Até porque sabe que essa daqui é sacacidade Nossa cara eu mostro a nova geração que é de verdade Então calma, calma que agora eu vou te batendo Você sabe né meu mano que eu já vou desenvolvendo Até porque seu pescoço hoje eu vou decolar Esse é o Nicolás, não é o Mintolás Então calma que na batalha onde você me rita Não é o Mintolás da batalha, você não mita Então cê calma parça, que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade, você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano eu vou provando que eu tenho Mas não faço até porque já cortou Beleza, sou o MC, não vai aí que você é foda Eu quero ver fazer seu frito Na verdade mano, você tá ligado Lógico que eu faço Por causa que eu vejo o MC na frente E eu já faço por cima, fazendo rima Por causa que cê tá ligado Eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que cê sabe que eu te ludo Ele só tem speed e float dentro Eu tenho conteúdo Agora eu chego nessa base E o Nicolás não decora Agora você sabe que é representatividade Ele falou que eu não conhecia Vai deixando o like e se inscrevendo Agora meu mano, você sabe Não vou deixar do papo Os MCs aqui tão maçã Ele falou que quer ver a nova geração de verdade Então vamos ver nós dois se mandando na aldeia E agora eu vou deixar do papo É porque eu vou estar te assustando Vem debaixo da sua cama Ei, nessa Super comissão Que trepê, 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 trepê Eu uso duro E daqui a pouco quando eu chego Chamo o Elsa tomar no skate Qualquer coisa cê sabe desenvolve Joga pro lado, mãozinha pro outro Eu te abraçando até no tic-toc Mena, mandando no tic-toc Você é um doente Tem que olhar no meu olho E coqueijou na minha frente Então junta pro Johnny de oponente Eu fiz criado RJ Peitar pra um adolescente Eu preciso ter mais um doente Ei, ei, cê sabe que eu sou perverso Unta você e o Johnny Tô instato pra caralho Cês faz um trio e me busco ano-aniversário que eu Tığım Équilo clichê Mossa que a prova não só fazê É Isso é 051 Anota pra com o DDD Né Por isso que Faço o meu garço agora sem corte Tchelo expulso na trepe De fato Zulus é um expulso Aquí-Galë North O que é isso? Tudo bem, eu te deixo de morro E olha de novo que hoje eu faço caca de arroca o seu olho Ele não é Pedro Tric, ele é boquinha de traque Nunca encaixado no beat, vai pra Hiroshima, Nagasaki Você bateu de frente, leque, garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Riquelme, Argentina, morta e com a bola no pé do Messi Tá ligado, bro, que eu faço o flow, mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô na Batalha da Norte, eu vim pra animar a plateia Mano, sabe, eu acabo com tudo, você é fraco e não tem estudo Falam de AK, 47, meu peixe tá cheio de conteúdo Desse jeitão, cê tá ligado, meu mano, o que eu faço na mula Enquanto o meu trio é o que rima, o deles é o que só gesticula Cê tá ligado que eu não tô por pose, eu tô no corre e ele tá no close Tá tipo o JP, tá pulando, o que que tem na água dos rapper de hoje? Eu acho estranho, mesmo assim quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100, edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter, o talento e o sem tamanho 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia, não tem estratégia Você paga o T-Log, vou falar do que o desses comédia Um branquinho, um rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara no improvisado Black, que preto é você que esse racista do seu lado Pega a visão, que eu sou sujeito homem Eu pouco a pouco eu faço, porque esse é o microfone Então pega a visão, que eu sou sujeito homem E aí, japonês, tô xuxi, que eu tô com fome Já bato na cara, sei na maldade, que é sem ladainha Vou te batendo aqui, e essa rima vai ser minha E aí, rupi, eu mostro agora, você é modinha Não fica pagando de mala, você trocou a favelinha Trocou a favelinha e valeva Se eu tô no mic é pronto pra matar A ele, o fim, não deixa eu te dizer Essa porra é cultura, o Tik Tok é pra você O vento é a visão, é podcast E pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, 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 que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2015 Eu nunca conto em cutol, mas você calma Que eu vou chegando, mano, no verso aqui quem diria Essa daqui é rainha do Detroit, eu almanço meu verso Quem não amaria? Se tá entendendo, calma, porta, que eu vou chegando Eu te batem, passa, até porque eu vou chegando Calma, que eu vou te batendo nessa praça Essa é a Maria, não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada, cê é Ana Maria Praga E tu sabe que eu vou chegando, hoje eu sou singelo Você calma, será que vai ser mais um dos a zero? Talvez não, talvez não Só que hoje eu sou quem tacava com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente, no seu pescoço toma corte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito, eu sou a praga da norte Para que eu tenha um tempo perdido Entende? Nova geração, cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Amaria, mas suas rimas amaria e odiaria Por isso mesmo, isso é uma heresia Você não faz freestyle, eu faço poesia Por isso mesmo, que hoje cê para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender que na verdade cê não passa Eu trago o versado, sua vida tá na minha palma Conhecem o JP, é barras e barras Pra essa nova geração, Maria traz aulas e aulas Eu começo, eu libero a mente Pra mandar duas rimas pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que eu faço o verso diferente Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Deixa o like e vai se inscrevendo, hein rapaziada Agora Deixa nos comentários o que você tá achando o vídeo Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi inqueform o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje isso acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir Ele quer saber quem no dia mais triste da sua vida Pegou o microfone e teve coragem de sorrir A resposta pra essa sua pergunta Cê conhece muito bem Dorme na tua casa, o nome dela é guri Esse cara é o que veio aqui sorrir Cê não entendeu, morreu, por isso você morreu Você escreve de lápis e agente de caneta Ou seja, a resposta é clara Quem não pode errar sou eu É, quem não pode errar é você Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que que você é mó defente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta, eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui, cê tem a farna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é prendo assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto, tomei tiro de verdade E eu gui, você matou os guarulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui, JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja Cê não entendeu, meu mano, que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco São entregado pela Fernanda É as tartarugas mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É Mim Vip da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano Porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado Só o que é falecer O que é morrer Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser M.Vip da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre é a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartarugas ninja Tão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda Eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai, 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 ai Eeeeeee Com o meu irmão que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada Essa batalha é nada com nada É assunto nacional não sei o que Ou isso vai ser as rimas trocadas Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança Que que fez Os caras são bravos demais, né, rapaz? E é eu Por isso agora que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não um fuzil Pior é eu Que perdi Ou você que nem competiu Quem será que está no alerte? Por isso que agora Para ser vaidade Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome é da espenade Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Você tem certeza? Te causou hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade? É um homicídio? Você tava em coma E deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo Vou dizer Tá em coma Então coma essa rima pra você Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a poncheia E tem uma rainha Muito feliz na plateia Ai E fase 3 2 1 Mas é nesse momento De fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai? Falar de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte carteirada, guri vai tomar no cu Melhor MC do ano Usa dreads e tá de azul Obrigado de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o seu like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Agradeço você de coração Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal no meu solo HD, tudo junto, é nóis rapazadinha, falou, e deixa nos comentários o que achou do vídeo, hein, tamo junto